Não é querendo insinuar nada, mas Legionário que é Legionário escuta também no Spotify e nas outras plataformas digitais. Link na descrição. Que linda psicopatia, eu sou o meu tocar, que coringa, eu sou o que me engorda, a gente domina, e que Deus adjudica e desrespeita. Foi muita tortura pra chegar nessa mistura de estrelas e loucura. Tão ouvindo o voto, solendo com a mente, matando inocentes, rindo de morte. Tão ouvindo o voto, somos só longe que a gente vai. Se eu e o coringa fugindo de Oscar, a salária enquanto eu atiro no Potipar, gagalhando de alegria, mais uma vítima do que me diga pra uma rainha se chamar da Equina. Senhoras e senhores, esse é o cerco dos horrores, um chocão dos pares e todos os seus temores. Palhaços assuntos, que noite mais louca, nossa próxima atração é o Rissoga. Eu sou o mágico assassino, melhor não contar com a sorte. As cartazes dão seu destino, e o seu destino é a morte. Econcêntrico, egoísta, as terras da réia vão te prender. Seu nome tá na minha lista, busca alguém que possa me satisfazer. Tão fácil eu posso te matar, treine e fique mais forte igual. Pra que cê possa me enfrentar, sua morte é minha defesa. Senhoras e senhores, esse é o cerco dos horrores, um chocão dos pares e todos os seus temores. E nessa cidade, as crianças vão brincar até mais tarde, nossa próxima atração é o Pennywise. Adivinha quem voltou? Que passaram 27 anos, o povo vai voltar na sua lembrança. Agora ligo, vou e onde estão as crianças? Mostro de outro mundo, essas repugnantes igual o Maran. No fundo do poço, vai começar a matar. Matando e rindo, sério eu nem rico, enquanto for divertido pra mim. Olha, sou dançarino, bem-vindo ao circo. Se afoga em medo, criança e seu fim. Na escuridão do esgoto, conheço um lugar, onde as crianças vêm flutuar. Sem mãos e senhores, esse é o cerco dos horrores, um chocão dos horrores e todos os seus temores. Que alegria, público sorria, nossa próxima atração é o Coringa. Preso no asilo, mas que linda essa doutora. Você tá se divertindo, preciso de uma metralhadora. Será o trabalho de adulto. Porque mandou o menino prontinho. Você não vai me matar, Bruce. Eu sou seu melhor amigo. Pra mim, diversão é torturar. E eu vim implorar, não tem sensações iguais. Então não vou te matar, só te machucar. E vai doer demais. E o morcego tem uma piada pra contar. Eu matei o Robin. Senhoras e senhores, esse é o cerco dos horrores. Fogo contra os horrores e todos os seus temores. E a... Sete minutos. Sete minutos.